Olá, estamos começando mais um programa aqui na TVR Sul, TV e Rádio, estamos ao vivo agora. Você seja bem-vindo ao nosso canal mais uma vez e você também seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal. Estamos ao vivo nesse momento pelo nosso YouTube e também pelo nosso Facebook, arroba TVR Sul, e também pelas páginas do TVR Sul Comunitário, Mersu Marro da Fumaça, Beto Madeira, Imperume, Atualidade, todo mundo aí. Também pelo nosso aplicativo, nosso aplicativo, você vai lá no Play Store, se você não foi ainda, vá, se você tiver algum canal e de repente queira nos ouvir ou nos assistir pelo seu celular, você vai lá no Play Store e baixe TVR Sul, isso mesmo, baixe seu celular. É muito leve e você não vai ter nenhuma dificuldade de estar abrindo aí no seu canal. Ali, tanto você tem a opção de ouvir o rádio ou então de assistir a TV. É só girar um botãozinho para o lado e para o outro e está tudo certo. Tá bom? Então tá bom, você pode ir também lá no nosso canal, tvr Sul.com.br, estamos ao vivo também, tanto pela TV como pela rádio nesse mesmo local. A nossa convidada de hoje é a Priscila Medicina, que ela é coordenadora do grupo de mulheres do PDT aqui de Criciúma e região. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Beto. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo nesse finalzinho de tarde de quinta-feira. Não sabe se chove, se é sol, mas está finalizando. Priscila, você é um pouco brasileira e um pouco argentina, é isso? É isso mesmo. Dizem que é meio a meio, né? Às vezes puxa um pouco mais para um lado do que para o outro, né? Mas a história em resumo é que meu pai é argentino, a minha mãe é brasileira, é da região aqui do estado, né? Em Rio Fortuna, na verdade, interior do Rio Fortuna, era de família de produtores rurais. Se conheceram aqui em Criciúma, na época, né? É isso, há quase 40 anos atrás. Então, decidiram se mudar para a Argentina, Buenos Aires, onde meu pai residia com a família. Passaram muitos anos lá e retornaram quando eu ainda era criança, né? Então, na verdade, eu tenho a dupla nacionalidade, que a gente diz, né? Por ter pais de cada um de países diferentes. Mas já estou há bastante tempo aqui no Brasil. Então, o coração, ele se divide, né? Um pouco cai, um pouco lá. Você também trabalha com exportação, né? Trabalho na parte de comércio exterior. Com exportação e importação, com ênfase maior na parte de exportações, né? Exportação. Isso. Viaja muito? Já viajou muito o planeta ou em poucos lugares? Já viajei bastante. O foco do cargo que eu exerço hoje, pela linguagem do espanhol, né? E pelo que a empresa que eu faço parte, que eu faço parte, requer, é o foco na América Latina, né? E principalmente na América do Sul. Nós temos os países mais próximos aqui, que são grandes parceiros comerciais do Brasil. E principalmente o Mercosul, pela facilidade das negociações, pelos acordos comerciais que tem entre os países, né? Então, digamos que eu já viajei praticamente toda a América do Sul, alguma coisa de América Central e México também está na América do Norte. Então, um pouquinho a gente conhece. Priscila, então já vimos aqui que você é envolvida com o PDT Mulher, é envolvida com exportação e importação, é metade argentina, metade brasileira e gosta de fazer política. Por que esse gosto pela política, Priscila? A política é uma coisa que está desde muito cedo presente na vida de mim como pessoa, né? Eu, Priscila, talvez pelo meu pai, ele sempre teve um envolvimento muito forte com as questões sociais, né? Se interessou por política. Isso vem desde lá da Argentina, na época do conhecido governo Menem que nós tínhamos, né? Meu pai era funcionário público do Estado a nível nacional. Lá trabalhava no Instituto Nacional de Tecnologia. Então, com a chegada do governo Menem lá, que foi um governo bem repressivo, digamos, né? Que começou aí a impactar na questão econômica do país, fez algumas mudanças dentro da estatal que ele trabalhava e aí começou, então, esse interesse maior de realmente estar entendendo o que estava acontecendo, o que se influenciava diretamente nos trabalhadores, no cidadão comum e o que isso mexe com uma empresa do potencial que ele trabalhava, né? Então, desde muito novo, eu sempre escuto muito sobre política, tanto a política da Argentina quanto a política brasileira, porque eu estou aqui desde os meus quatro anos. Hoje, meu pai, inclusive, é presidente da Associação dos Moradores do bairro que ele reside, em Braço Norte. Já faz mais de dez anos que ele entra no cargo, é feita uma alternância, né? Mas muito presente, desenvolveu muitos projetos sociais legais, muita coisa para as crianças, para as mães da comunidade. Então, sempre estive presente na questão da Associação dos Pais e Professores na escola, essa parte de organizar os alunos, na parte de esporte. E aí, então, quando eu tive 16 anos, eu acabei me filiando a parte do político e, desde então, estamos aí, né? Tentando fazer alguma diferença mesmo que seja mínima, né? Hoje, você está na coordenação de uma ala feminina que, ultimamente, vem se envolvendo ainda mais na política. A mulher já esteve muito ausente da política. Aliás, a mulher sempre esteve presente, mas sempre em off, né? E hoje a mulher começa a mostrar mais a sua cara, o seu jeito, está sendo mais exigente na questão de posições sociais, né? Está exigindo mais para que a sociedade abra esse espaço. Como é que você está vendo tudo isso? Então, Beto, a gente vê, muitas vezes, com orgulho das conquistas que as próprias mulheres conseguiram. Claro que sempre os homens que estiveram as apoiando de forma presente, né? Eu acho que a gente pode fazer uma retrospectiva aqui de forma bem rápida, mas lembrar que foi em 1932, no governo de Getúlio Vargas, que a mulher, ela conseguiu poder ao voto, né? Então, se nós fizermos o cálculo de que nós estamos em 2021, não faz 90 anos que a gente tem poder de voto, né? Então, é notável desde o início da era da democracia, porque desde que o cidadão passa a votar, mesmo que a gente saiba que tem uma diferença muito grande do que acontecia 90 anos atrás e agora em questão de voto, ele era bem seletivo também, de acordo com o cargo que a pessoa exercia, de acordo com a classe social que ela pertencia, de acordo com o nível de instrução que ela tinha. Mas, mesmo assim, em 1932, a mulher começou a ter poder de voto, né? E começou a participar dos movimentos de rua também, com a voz um pouco mais ativa. Então, o que a gente tenta, através da AMT, que é a Ação da Mulher Trabalhista, que é um dos núcleos de base do PDT, é incentivar cada vez mais as mulheres a participarem não só da política, mas exigir o seu espaço, né? Então, acho que a gente teve muitas conquistas até aqui. Com certeza, hoje eu tenho muito mais privilégios, podemos chamar assim, do que a minha mãe teve na geração dela. E não existe comparação nenhuma com os meus avós, por exemplo, tiveram. Minhas avós tiveram no mesmo período, na mesma idade que elas tinham, né? Então, tem muita coisa para ser buscada ainda. É isso que a gente tenta mostrar para as pessoas. É isso que a gente tenta fazer as mulheres enxergarem que elas têm, sim, as mesmas condições. Elas têm o mesmo potencial que os homens. E, apesar de que nós nos distinguamos em questão física, em questão psicológica, sabemos que homens têm melhores atribuições para algumas atividades, mulheres para outras. Que é uma coisa de personalidade mesmo, né? É uma coisa física. Mas, nós podemos, sim, ocupar os espaços. E eu vejo que as mulheres fazem isso cada vez mais. E a gente percebe a eleição, pós-eleição, a cada dois anos que a gente tem, tanto as municipais quanto as estaduais, nacionais. A gente vê esse avanço, né? A gente teve alguns números interessantes na eleição de 2020 aqui na região. Foi a eleição que mais elegeu mulheres para a carga no executivo, tanto como prefeito ou como vice. E também para a Câmara de Vereadores, de toda a história, né? Então, a gente vê que são avanços que vêm acontecendo. Temos hoje, por exemplo, o CPI da Covid, a Simone Tebet, que faz parte do MDB, né? Uma senadora extremamente ativa, que, inclusive, essa semana, através do deputado, um senador da base do governo, né? Ela foi, digamos que, de certa forma, humilhada, né? Como ela tem muito potencial, ela vem se mostrando muito presente, traz muito conhecimento, se mantém firme naquilo que ela defende, ela sofreu alguns ataques por parte de alguns senadores, né? Então, é isso que a gente chama de machismo, é isso que a gente entende realmente como algo que não deveria existir ainda, mas que está presente. E é isso que a gente tem que combater, né? Priscila, às vezes há uma confusão, né? Tanto por parte das mulheres, quanto por parte dos homens, né? É, por exemplo, ó, direitos iguais é uma coisa, é preciso, mas não somos iguais, né? É isso mesmo? Ah, é porque eu percebo essa confusão. Porque direitos têm que ser iguais, né? Mas isso não significa que somos iguais. Se você falasse uma coisa muito importante, a mulher tem habilidade para determinadas coisas que faz muito melhor, e homens, outras coisas. Então, direitos iguais, mas nós temos que ter a consciência de que não somos tão iguais, né? Em relação à forma de pensar, ao jeito de ser, a mulher, ela tem muito mais sensibilidade para determinadas coisas, o homem tem muito mais habilidade para outras coisas, e é isso mesmo? Eu acredito que sim. É isso, claro que não somos tão diferentes, né? Mas a gente pode citar, por exemplo, um motivo dessa diferenciação entre homens e mulheres. Nós tivemos, inclusive, uma votação muito polêmica, vamos falar agora da outra metade do meu coração na Argentina, no mês passado, né? Foi aprovada uma legislação que diz que a mulher que decide ser dona de casa para cuidar e educar os filhos, ela merece sim também ser aposentada. E a gente vê isso, nós do campo progressista, vemos isso com muitos bons olhos, porque é algo muito importante. Se nós pensarmos, por exemplo, que a minha mãe, no começo da maternidade, ela dedicou muitos anos da vida dela a cuidar dos filhos, porque tinha dois, três, quatro filhos pequenos, enquanto meu pai trabalhava, e ela ficou todo esse tempo sem contribuição. Então, por que ela não tem o mesmo direito de se aposentar se ela estava cuidando dos filhos? Que também são esses que vão vir como trabalhadores, como estudantes, como profissionais, e, enfim, vão vir a contribuir com o desenvolvimento da sociedade, né? Então, existe uma grande diferença entre ser pai e ser mãe, principalmente na questão física, digamos, né? A mulher, ela tem que cumprir essa maternidade, apesar de que a mãe deveria ter direito de ficar mais tempo com o filho também, como nós vemos em países mais envolvidos do que o Brasil. Mas, ela tem essa questão física, a necessidade física da amamentação. E depois, se os pais decidem que a mãe, por exemplo, vai continuar em casa, é claro que ela tem que ter os mesmos direitos salvo aguardados lá na frente, até porque muitas delas acabam ficando, não por escolha, mas, talvez, por uma insistência por parte do seu par. E aí, o que acontece? Lá na frente, o cônjuge decide que vai trocar de esposa e a esposa fica sem seu direito salvo aguardado, participou da criação do filho. Então, são políticas públicas importantes que nós já deveríamos estar muito mais evoluídos com um país, por exemplo, como a Argentina, que tem uma dificuldade econômica muito maior que o Brasil, apesar de que a passos não estão lentos, parece que, nesse momento, a gente está caminhando para o mesmo patamar, né? Os últimos anos foram bem complicados no país, mas são discussões que deveriam estar sendo feitas. Não no sentido de que a mulher quer direitos a mais do que os homens, no sentido de que a mulher tem necessidades diferentes de acordo com os deveres diferentes que ela tem do homem, principalmente em relação à gravidez, à semanha, à amamentação, ao cuidado e ter essa proximidade maior com a criação dos filhos, né? Então, eu escutaria esse como um dos exemplos. Claro que aí a gente entra na questão de força física para a questão do trabalho, como você comentou, a mulher é mais sensitiva a algumas atividades, ela vai realizar de forma melhor. A mulher, em geral, a gente não pode deixar como regra, né? Em geral, ela é mais organizada. Então, para algumas atividades, principalmente administrativas, a mulher desenvolve um papel de forma melhor, digamos, e mais proveitosa do que o homem. E, vice-versa, o homem em outras situações também. Então, é aquilo mesmo que você colocou. Devemos ter os mesmos direitos, mas relembrar que temos diferenças. Que nós tenhamos os mesmos direitos, os mesmos acessos, não significa que a gente vai fazer isso da mesma forma, né? Então, acho que é basicamente isso. Calma, algumas mulheres, de repente, acharam que eu estava puxando para o lado dos homens. Nós temos que acabar com o machismo no Brasil. Aliás, no mundo, né? E as mulheres precisam ser mais respeitadas, porque é aquilo que a Priscila falou. Se nós pararmos para pensar, a mulher, ela já começa com uma tarefa muito maior na sociedade. Começando já pela geração do próprio filho. E aí vai, né? Nós tivemos uma época de escravizão e esperamos que, onde houver um homem, que haja uma mulher com liberdade, liberta, porque a mulher vai ser liberta, se o homem também permitir. permitir, porque muitos homens usam das forças físicas para poder fazer com que a mulher continue sendo escrava. Isso acabou, passou, não dá mais. É preciso dar um basta. Por isso que nós temos que travar as campanhas em defesa da mulher, que a mulher, sim, tem os mesmos direitos que o homem. E até mais. Priscila, os movimentos da mulher que a tua associação vem fazendo, quais as atividades que vocês fazem dentro do movimento? Do movimento, até porque é o movimento político, né? É do PDT. É o movimento político, por pertencer ao PDT, mas também seria um movimento político, se não fosse, por reunir pessoas com pensamentos parecidos e por travar algumas ações, né? Pensando em realizações futuras. Então, a AMT, na verdade, ela é o núcleo de base e a sigla dela significa Ação da Mulher Trabalhista. E o que a gente faz? Nós estamos em tempos pandêmicos, né? De um ano e meio, basicamente, para cá mudaram muitas coisas, tivemos que transformar muitos encontros e reuniões presenciais e online, algumas ações não puderam ter continuidade porque tinha necessidade da presença física. Nós nos organizamos no âmbito regional, estadual e nacional. Então, algumas coisas ficam complicadas pelo deslocamento, pelo encontro de pessoas de várias regiões, diferentes profissões, enfim. Mas nós não só fazemos parte do núcleo de base partidária, não só pensamos em eleições, como muitas pessoas pensam, né? Nós pensamos realmente naquilo que é possível fazer para contribuir com a melhor qualidade de vida das mulheres. tanto no quesito de discussões, de plenárias, de seminários, de debates, no que nós podemos propor como um núcleo de base do partido para os nossos representantes eleitos democraticamente como políticas públicas que podem ser aprovadas, né? Então, digamos, com certeza a aprovação do voto para as mulheres na era Vargas foi sugestão de algum grupo de mulheres que estava na equipe do governo e que sugeriu isso para eles. E digamos que é isso que a gente precisa fazer quanto um grupo de ação que luta por esses direitos, né? Fazer sugestão de políticas públicas sempre basadas em estudos e naquilo que a gente faz análise do que é realidade para que os representantes possam defender esses direitos. E, além disso, também nós nos propomos, além da AMT, de participar de outros órgãos, né? Que estão totalmente em contato com as mulheres. Por exemplo, eu faço parte também da ONG Movimento Mulher. É uma ONG sempre lucrativa, como toda ONG, né? Ela está estabelecida em Triciúma. Nós teremos, inclusive, na próxima semana uma nova eleição da executiva. E ela atua no campo diretamente com as mulheres. Nós acolhemos mulheres, ouvimos seus relatos, mulheres que sofrem agressões, mulheres que foram abandonadas pelos companheiros, mulheres que precisam de auxílio para acessar a assistência social. as mais diversas queixas, temas e motivos. Nós acolhemos essas mulheres e tentamos fazê-los em caminhamentos possíveis. E, como estamos localizados na cidade de Triciúma, atuação maior na cidade, a gente tenta, então, sempre sugerir também para quem está no poder público algumas melhorias e fiscalizar os órgãos que fazem ou deveriam estar fazendo isso, né? Por exemplo, a ONG Movimento Mulher de Triciúma, ela tem uma cadeira no Conselho Municipal de Saúde, no qual eu estou hoje como representante. Então, nós temos direito a voto nas planárias que são realizadas, naquilo que diz respeito à saúde pública do município, que é gerida pelo gestor atual, que é o prefeito de Triciúma. Então, são campos que a gente vai ocupando para poder estar na linha de frente que a gente diz, né? Poder estar em contato com a mulher, seja ela trabalhadora, seja ela dona de casa, seja ela uma mulher que está sendo adolescência, seja ela uma mulher que engravidou na adolescência, que não estava pronta psicologicamente para isso. E assim como outras ações também, né? Tudo que está no âmbito da mulher, a OAB, por exemplo, mulher que cuida da parte jurídica também, né? Tentamos ter sempre representantes inseridos nesses órgãos para estarmos conversando entre todas as áreas e para que a gente possa realmente propor algumas mudanças que são necessárias e que muitas vezes, como a gente comentou anteriormente, estão atrasadas, inclusive, né? Tocou num assunto que é muito importante. Uma sigla partidária, quem participa de uma sigla, não quer dizer que essas pessoas, homens ou mulheres, simplesmente estão ali para tratar da eleição. Principalmente, os movimentos que trabalham o ano todo como o movimento ao qual tu representa, né? Então, esses movimentos, eles fazem políticas públicas o ano todo, a vida toda, estão sempre em movimento, né? E a questão partidária, a participação de eleição é uma consequência, afinal de contas, quem trabalha durante todo o tempo da sua vida nas ações comunitárias deve sim, esse é o grande problema que essas pessoas geralmente não participam da política. Seja do PDT, seja do PT, do MDB, do PFL, seja de qual for o partido. Quem trabalha o ano todo em prol da comunidade, a vida toda em prol, tem mais a que se candidatar, é preciso lutar por essas vagas para poder representar ainda melhor, porque não se consegue fazer muitas coisas sem participar da política, e a política de uma forma geral, política social, política ambiental, política partidária, e aí vai. Então, a importância das pessoas se dar conta disso, que é a participação no processo político, eleitoral, é fundamental. Não é tudo, mas é fundamental principalmente para aquelas pessoas que já fazem algo de bom para a comunidade, porque senão as pessoas ruins, as pessoas oportunistas vão esperar em época de eleição para ser candidatos e vão estar sempre assumindo aquela vaga que poderia ser sua, que trabalhe a vida toda dentro de uma comunidade ajudando as pessoas. Priscila, nós vamos falar de uma coisa muito importante, que é a tua vinda, a tua participação aqui na TV Rio Sul, a partir de quinta-feira, às 19 horas. Eu quero dizer que nós estamos muito felizes em te receber, Priscila. Então, Beto, fico muito grata pelo convite também, com certeza o canal, ele abrange muitas pessoas que nós não estaríamos abrangendo como organização, se não fosse a oportunidade, e como já viemos conversando, acho que a intenção é inserir a comunidade nesse contexto, que a gente possa sempre estar trazendo alguns convidados que estão inseridos em movimentos sociais, isso não necessariamente tem que ser algo partidário, muito pelo contrário, mas deixar a voz da comunidade, digamos, que se expressar e poder falar. Hoje, infelizmente, os meios de comunicação que nós temos na região, eles não têm esse intuito, até porque nós temos poucas rádios comunitárias, praticamente já não existem mais rádios comunitárias no Brasil não atuantes como antes, foram políticas que nós tínhamos incentivo por parte do governo e hoje nós já não temos mais. Então, o intuito seria o quê? Como eu tenho esse exemplo muito bom que vem de dentro de casa, como a gente fala, o meu pai está inserido em uma associação de moradores de um bairro, inclusive um dos mais carentes do município, trazer essas pessoas que têm esses projetos sociais, que têm esse envolvimento com a comunidade para contar a sua experiência, como é que eles trabalham, que resultado que eles veem isso, há quanto tempo que eles atuam e como que quem está nos ouvindo e quem está nos acompanhando de alguma forma pode contribuir ou pode ajudar. Porque muitas vezes nós temos comunidades que têm trabalhos sociais muito importantes e que os próprios moradores do bairro não estão cientes. Então, eu acredito que a vinda no programa seria para a gente estar fazendo esse trabalho principalmente social, que é muito importante e que a comunicação hoje é um fator decisivo de que muitos projetos terão continuidade ou terão, inclusive, um início. Porque, quando a gente vê algo positivo, a gente tenta sempre replicar aquilo próximo de nós para ver se a gente consegue alcançar o mesmo resultado ou até melhor. Às vezes, a pessoa está com aquela ideia me formei em educação física, tenho um projeto legal, daria para aplicar com crianças de bairro no contraturno, poderia fazer dessa forma, mas, como não vê nenhum outro exemplo que deu certo, acaba se desmotivando e deixando aquilo de lado. Então, acho que é tanto o intuito da TVR Sul quanto o intuito meu, Priscila, como pessoa, que a gente traga essas experiências, que a gente traga a voz da comunidade para dentro do estúdio e que o estúdio ela chega a outras pessoas, para servir como exemplo, para servir como motivação ou que seja para a finalidade de comunicação de que aquilo existe e de que é um trabalho importante. A Priscila, como outros colegas, também outros amigos, companheiros aqui da TVR Sul, faz parte também agora do conselho que foi criado recentemente para discutir justamente os caminhos que a TVR Sul vai seguir daqui para frente. Então, serão muitas pessoas pensando, a Priscila, o Sandro, a Andréia, o Flávio, a Ivete, o Pomar, o João Paulo, e aí vai, esse pessoal todo aí participando conosco. Já tem o tema do programa de quinta-feira? O tema do programa de quinta-feira vai ser surpresa. Vai ser surpresa. Quem quiser saber vai ter que nos assistir. Surpresa sempre é mais interessante. Surpresa sempre é mais interessante, cria mais expectativa. É verdade. Priscila, você vai ter que sair, tem os compromissos em seguida, então é o seguinte, quero te desejar boas-vindas aqui na TVR Sul, que tu tenha uma permanência muito longa aqui e que use da melhor forma, se for para fazer comunidade, como eu sei que é o teu trabalho, vamos usar da melhor forma, as portas estão abertas e vai ser uma alegria te receber aqui. Sempre. muito obrigada, Beto. Espero que seja proveitoso para ambos, principalmente para quem está nos acompanhando, para quem está nos ouvindo e que possa, sempre que possível, acompanhar ou também já tem meu contato, tem o meu nomezinho, me ache nas redes sociais, tem as redes sociais da TVR Sul, o pessoal pode seguir para estar acompanhando. Fizemos essa reunião da coordenação, são quadros muito importantes, são quadros ativos, estão no dia a dia com a comunidade, estão no dia a dia com a luta, pensando em como praticar ações que melhorem a vida das pessoas, que acho que um dos principais intuitos da comunicação deveria ser esse. Como é que a gente liga pessoas que podem apoiar pessoas para que todo mundo se fortaleça e que a gente tenha uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais justa e uma sociedade mais unida, que é uma coisa que hoje, infelizmente, no Brasil parece que estamos cada vez mais distantes, mas a gente vai fazer parte dessa construção, tenho certeza que vai trazer bons resultados, agradeço mais uma vez do convite, fica aberto para as pessoas que estiverem nos ouvindo e que tiverem projetos, que quiserem apresentar, que nos procurem, para que a gente possa, toda semana vai ter um tema diferente, pode ser que toda semana tenha um convidado diferente, estamos fazendo em um horário em que as pessoas que trabalham durante o dia podem acompanhar, podem participar e podem interagir através das redes também. Então, fica mais uma vez o reforço do convite, agradeço muito o convite por parte da TVR Sul e é isso, vamos construir juntos. E a Priscila, vai ter programas que ela vai fazer online, vai ter programas que vai vir no estúdio, vai trazer convidados, eu gosto muito quando as pessoas vêm aqui, sabe Priscila, aqui no estúdio, que tragam convidados, fica muito, a TVR Sul, o estúdio fica mais acalorado, fica mais bonito, então, nós da TVR Sul, gostamos muito que as pessoas vêm aqui, eu tinha esquecido do Daniel que faz parte também, o Daniel da Micro faz parte da nossa coordenação também. Tem alguém aí, Raleiro? Vamos lá, quem está conosco? Boa tarde Priscila, boa tarde Beto, boa tarde a todos os nossos ouvintes, um abraço para a Doroteia Macaneiro, ela está falando o seguinte, muito bem Priscila, homens e mulheres são diferentes, mas não, ênfase no não, devem ser desiguais em direitos, conforme foi conversado aqui anteriormente, a Linda Generoso, ela falando muito bem explicado, parabéns Priscila, a Jadna Frederico, também está lá acompanhando, e eu, uma contribuição minha pessoal mesmo, é muito importante estar tendo essa conversa, porque eu penso que atualmente o indivíduo na sociedade, ele só é livre quando a sociedade permite, e se muitas vezes hoje nós temos casos de mulheres que elas não são livres, são diariamente atacadas, há uma tentativa de jogar elas para escanteio, é porque nós temos uma sociedade patriarcal que é bastante machista, desde a sua formação, e eu acho que nós temos que reconhecer isso, eu não posso falar pelas mulheres, mas o que eu posso falar é que eu acho que eu, enquanto homem, a primeira forma de ajudar isso é reconhecer que eu estou numa situação privilegiada, se comparado a mulheres, as mulheres diariamente sofrem, desde o início dos últimos tempos, a gente vê notícias diárias de mulheres que sofrem, são atacadas, unicamente por serem mulheres, eu acho isso muito triste, muito triste, e espero que a gente melhore isso. Muito bem, o ralho é tipo sombra, ele fica nos bastidores, você só ouve, mas não vê o ralho, não é? então está certo. Priscila, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Beto. Então, só para concluir aqui, depois de ouvir esse depoimento do Rale, para quem não sabe, o Rale é filho do Beto, então, para quem conhece o Beto, sabe por que o filho está bem assim criado. é uma família de sensibilidade, é uma família que está presente na comunidade, é uma família que tem noção de realidade, infelizmente muitas não têm justamente pela aliação e digamos que a ausência da comunicação de forma verdadeira. Então, muito bom saber que os homens também estão presentes nessa luta, a gente sabe que é uma luta diária, que é uma luta constante, e as mulheres que participaram, a Doroteia, a Linda e a Jadna, são três mulheres maravilhosas, três mulheres de luta, três mulheres que já estão há um bom tempo nesse trecho e que com certeza são inspiração do dia a dia. Doroteia foi quem me trouxe para a MT, Doroteia foi quem me trouxe para o PDT, é uma militante muito antiga, sempre envolvida nas causas sociais, tem um coração enorme e tenho certeza que eu vou aprender muito com ela e que ela vai trazer muitos resultados bons para nós. Inclusive, vai ser uma das convidadas aqui para o programa porque todo mundo precisa conhecer a Doroteia, quem ainda não conhece. Ótima pauta, ótima pauta. Priscila, mais uma vez, seja bem-vinda, venha sempre, fique, na verdade não venha sempre, fique sempre conosco, tá bom? A todos vocês, muito obrigado, compartilhe essa nossa entrevista, é muito importante que outras pessoas possam também conhecer a Priscila e ouvir a sua fala, a sua conversa, o seu jeito de ser. A todos vocês, muito obrigado, até o nosso próximo encontro. Obrigada a todos, tchau, tchau. Tchau. Tchau.